Bom, aqui nós temos mais um galpão, esse projeto bem elaborado. E aí nós recebemos do cliente todo o projeto arquitetônico com todos os detalhes que nós precisávamos para poder então executar a estrutura. O projeto foi todo desenvolvido com perfil U simples e as colunas também entreliçadas com o mesmo tipo de perfil. Daí preparamos o contraventamento e um tapamento parcial aqui na lateral da estrutura. E agora nós temos então a estrutura pronta. Isso aqui é o que nós já temos então do projeto executado. Bom pessoal, então nós temos aqui mais um projeto terminado. Fizemos aqui com a Paiva Engenharia e como vocês veem aí a estrutura de boa qualidade, muito bem feito, acabamento e um projeto bem executado.